O que é que tem? Eu sou um feijão? Sim, sou eu mesmo, o feijão. O grande mestre das piadas brasileiras. Eu não aguento mais vocês não, gente. Vamos parar, vamos parar. Tá chato já isso, tá chato. Eu tenho culpa se eu sou desse preço? Eu tenho culpa? Eu não tenho culpa, eu tenho culpa... Se bem que eu tenho um pouquinho mais... Quer ver as piadas que vocês tudo fazem? Quer ver que eu leio aqui? Peraí que eu vou ler. Pelo amor de Deus, toda hora fazem a mesma piada. Se pelo menos renovasse a piada, mas não, fica a mesma piada. Direto, direto, direto. Aí a feijão tá cara, não sei o que, não sei o que. Eu vou ler umas piadas que vocês fizeram aqui pra mim, que tá bombando nas redes sociais. Olha, o Bob de Matreus. Porra, caralho, pode passar a moto aí. Olha, o Bob de Matreus não tem nada a ver com o preso do feijão aqui. Não tem nada a ver, mas olha. Olha a piada que fizeram com ele no Facebook, olha aí. Matreus, só porque ele tá comendo feijão, não fala mais comigo. Homem, Matreus não tá me comendo não, gente. Matreus não tá me comendo, entendeu? Matreus não tá... Antes sou viado, eu não sou viado. Matreus não tá me comendo. Não tá, não tá. Olha a outra, olha a outra. Tem gente que só porque comprou feijão... Porra, cara, eu tô até errando aqui. As piadas é tão... É tão pai que eu tô até errando a leitura aqui. Tem gente que só porque comprou um quilo de feijão, não fala mais comigo. Tomara que queime quando for cozinhar. O que é que eu tenho a ver? Me diga aí, eu vou morrer queimada. Bateria aqui da câmera aqui, ó. Descarregou, mano, e pronto. Ah, mas é só pra encerrar o vídeo mesmo. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o seu like aí. Vamos lá, me corta. O feijão tá caro mesmo. Eu tô caro, eu tô caro. Ninguém me come. Tchau, tchau. Obrigado.